Espero que o Fumalic vá à imagem do que tem sido nesta época. Mesmo o João Pedro, o Fumalic é um sempre competente. Fazer um campeonato dentro daquilo que perspectivou com certeza. Os últimos dois jogos são aqueles que nós analisámos mais em promenor, porque tem a ver com este novo treinador, com o Armando. E onde é verdade que estes dois jogadores estavam bem, entrarão outros com certeza, porque a nível de qualidade individual o Fumalic é um plantel bem apetrechado de jogadores com nível, com qualidade. E vamos defrontar uma boa equipa da nossa liga, mais um jogo difícil e temos que fazer o máximo para ganhar os três pontos. Em relação ao Pepe, como é que ele geriu? Foi apresentando-se aqui como um dos primeiros para trabalhar, sempre com a mesma ambição, com a mesma dedicação. Não houve diferença nenhuma no comportamento. Obviamente que o estado de espírito, quando se perde e quando acontece algo do género, não é o melhor, como é óbvio e evidente, mas isso faz parte. Aquilo que para nós também não é novidade nenhuma, é darem mais ênfase e mais cobertura e mais palco a tudo aquilo que foram reações e não há causa dessas mesmas reações. Mas também é habitual, é habitual isso, é habitual tudo aquilo que são esses processos levantados porque também faz parte, ou é imagem daquilo que foi a época e não posso falar mais, não é mais um processo.